Não é errado você tá olhando referência, referência não é cópia, muito cuidado aí, referência é mais você, como você não tem necessidade, você não tem necessidade nenhuma de ser arquiteto ou design interior, isso pra tá fazendo um render, ajuda, ajuda, mas você não precisa ter essa capacitação, de forma alguma, então obviamente você vai precisar de referência, mas até arquiteto procura referência pra fazer uma obra, pra fazer uma obra arquitetônica, interiores também, obviamente você também pode procurar referência, procura referência no ambiente que você viu, achou legal, assim como referência mais micro, diria assim, de objetos, então a gente tem uma ferramenta bem legal, todo mundo tem ela, hoje em dia, ela é imprescindível, que seria o celular, e o celular, se o celular tem uma câmera, e as câmeras estão ótimas, Então você pode tirar uma foto, qualquer coisa, viu aquela, por exemplo, vamos tirar foto de vegetação, aquele que tem referência de vegetação, você tem uma máquina muito poderosa na sua mão pra tá capturando referências de todo o jeito possível, certo, e pra outras, você pode depender de sites, pra obras mais macros, referência arquitetônica, você pode sempre depender de sites, então vamos dar uma olhada neles, eu vendo aqui uns sites de referência, bem legais, Então eu vou começar pelo que eu acho mais, mais completo, diria assim, seria o Arc Daily, então por que que eu acho ele tão legal? Ele é bem prático, você achar o que você quer de referência, por exemplo, eu venho aqui em projetos, e aqui ele me abre a categoria, eu quero uma arquitetura, sei lá, hospitalar, imagina, então você vem aqui, e entra, então, ele só vai pra essa área, em específico, Então aqui tem mais coisas, eu posso escolher pelo país, pelo escritório, da arquitetura que faz, empresas, produto, co, e até a área, então, ele é bem prático nesse sentido, e também eu posso abrir, vamos abrir aqui um projeto bem, esse aqui é bem, vamos olhar um mais, vamos abrir esse aqui Então o que que acontece? Esse aqui é bem normal, eu tenho 100 metros quadrados, ele dá toda a especificação do projeto, então você vai ter várias fotos, como também uma parte bem interessante, especialmente se você não tem algum conceito de arquitetura, que você não precisa ser arquiteto, nem design interiores, certo, pra estar nessa área, então uma planta baixa ajuda a você ter alguma ideia, por exemplo, qual o tamanho da porta, certo, ali é, você já tem uma ideia, qual é a altura do piso até o forro, em escala, qual o tamanho do ambiente, um quarto, qual o tamanho da área que está, então uma planta baixa vai ajudar, mas você não tem esse conceito, na verdade ajuda até arquiteto, muito, certo, Mas pra você que não é da área também ajuda muito, mais ainda, então, o bom desse site também é que ele, além de muita foto, muita referência, ele me dá a planta baixa, me dá um corte, certo, aqui ó, pra você ter uma noção arquitetônica do objeto, então esse aqui seria um ponto forte e, pra mim, o melhor local, a referência arquitetônica em si E o segundo ponto de referência que você pode estar olhando, na verdade você pode até se cadastrar, nesse caso, é o Behance, então o Behance tem um toque mais pessoal, você pode fazer seu cadastro, é da Adobe, aqui ó, então você pode fazer seu cadastro nesse site e colocar seu projeto, então não é obrigatoriamente você tem que ter um escritório de arquitetura gigantesco pra estar colocando aqui, Se você for um artista, não é necessariamente só pra arquitetura, se você for um artista, faz um 2D, 3D, etc, você pode jogar o seu projeto aqui, e ter o seu painel, certo, aqui, nesse site, então aqui eu já coloquei, procurei por Unreal Archivis, então você já vê, projeto só em arquitetura, feito por Unreal, pra você perceber que o povo tá evoluindo, então vamos prestar atenção, evoluir junto, O povo tá parado e já tá metendo o pau na engine, beleza? Então esse aqui é um site bem legal, pra você tá se cadastrando também, próximo, então aqui eu tenho o The Cool Hunter, então esse aqui ele é bem peculiar, diria assim, porque ele não só vai ter arquitetura, vai ter arte, vai ter design, então às vezes você vai entrar aqui, olhar escultura, e ter algum estalo de ideia, não necessariamente você tem que estar olhando sempre a arquitetura, certo, aqui, então vamos dar uma olhada no projeto aqui, Vamos ver, sei lá, vamos aqui, hein, offices, então só escritório aqui, vamos entrar em design pra gente ver, coisa mais, buy restaurant, fugir um pouco dessa área de residencial, então aqui vamos, ó, tem esse aqui, ó, esse aqui já é bem peculiar, já chama atenção de longe, Então a arquitetura é sempre assim também, certo? A arquitetura ele tem tendências e modas, então você tem que sempre ter uma referência atualizada, porque você vai fazer uma coisa, sei lá, 2000, hoje em dia já não encaixa, assim como o padrão da arquitetura, na arquitetura tem moda, certo? Então você também tem que estar de olho nas modas que acontecem, então esse aqui seria o banana, na, 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 sei lá, coffee, então obviamente, e teria que ter uma banana na fachada, não poderia faltar, e é um design bem peculiar, bem peculiar, então isso aqui até no seu render, se você fizer algo assim, chama atenção, chama bem atenção, Então é sempre bom estar olhando do que tem mais atual na arquitetura para fazer o seu portfólio, não é nem questão de construtora, aqui é mais, você está trabalhando para ter um portfólio legal, exatamente para atrair uma construtora, ou clientes em geral, então esse aqui também é um bom site para você estar olhando, Aqui tem um design, aqui, certo? Então o design ele é bem variado, você vai ter prêmios, trabalho, área, certo? Aqui, e aqui já vamos dar uma olhada aqui na arquitetura em Marte, bem interessante, então abre, então aqui já vai ter uns renders, obviamente que vai ser render, lá em Marte de alguns conceitos arquitetônicos, então é um negócio bem artístico e bem legal. Isso aqui abre, é uma perspectiva para outra área, você pode estar trabalhando, então, ultimamente está em moda, deu o boom do NFT, então você consegue ganhar dinheiro com arte digital, certo? Uma conexão com criptomoedas, e aquela arte fica só sua, você fez aquela arte, você pode registrar e ela ser sua, então você pode vender essa arte na internet. E a arte que vende na internet, assim, seria algo mais abstrato, certo? Algo mais como essas aqui, não algo tão fixo no chão. Então isso é uma área também a se pensar, você faz alguma coisa na engine mais abstrata para fazer o NFT e ganhar alguma grana. Então aqui o site também ajuda a você estar vendo isso. E também tem muitos outros sites aí. E também tem muitos outros sites aí.